A primeira dia é para mais ou menos duas horas durante a notificação de um caso de julgamento na altura do Hilton Hotel. Meshora a manda tantos trânsito policiais como ambulância no sítio. E no sítio vem compreender como é que trata de um turista masculino com a Bini com um barco cruzeiro. Informação que a compilada no sítio tem que indicar que possivelmente o turista estava de embastarado em água sem que nenhuma gente o repara.